Bom dia amigos, 18 de setembro de 2024, 5 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 11 lá em Kiev, na Ucrânia, e como eu prometi alguns, daqui a pouco eu mostro o primeiro tiro na FEB, mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que assim vocês assistem na íntegra. Eu só vou mostrar um pedacinho que o pessoal quer ver, canhão, canhão, canhão. Assim que eu cheguei no 21GAC, 21º grupo de atilhares de campanha, o comandante, o coronel Menini, me recebeu com aquele aperto de mão secreto. Vocês conhecem? O aperto de mão secreto passa uma Challenge Coin. Então uma moeda, está aqui à frente, o verso, moeda pesada, hein? Esse verso aqui é a frente do quartel, o corpo da guarda, ali o portão de entrada. Muito bonita a moeda, pesada, em alto relevo, acho que todo mundo conhece, né? A Challenge Coin, que aqui no Brasil o pessoal chama de moeda comemorativa, é uma coisa que começou na Segunda Guerra Mundial, ali na Alemanha, ocupada os diversos exércitos aliados, quando se encontravam num bar pra beber, levavam uma moeda, e aquele que esquecesse a moeda da sua unidade, chegava a moeda e botava em cima da mesa. Quem esquecesse, pagava a conta. Assim começou a Challenge Coin. Desculpa, tem um vídeo muito interessante da formatura dos cadetes da Força Aérea Americana, não desse ano, que esse ano foi a Kamala Harris, no ano passado foi o Biden. E aí você vê direitinho, toda vez que o cadete chega, ele bota a mão no bolso e dá um aperto de mão, quer dizer, ele bota a mão no bolso pra apanhar mais uma moeda e no aperto de mão ele transfere a moeda pro cadete. Era isso que eu tinha que falar? Foi muito grande a solenidade ontem, porque eram três solenidades, né? Era o aniversário do Marechal Cordeiro de Farias, botaram flores no busto dele, era uma homenagem aos náufragos dos nove navios, dos primeiros navios afundados por submarino alemão, Itajiba e o Baiependi, e depois o primeiro tiro na febre. Desculpa, eu tô pregado, porque eu passei a noite, passei o dia inteiro ontem, lá no quartel foi até a hora do almoço, teve almoço no hotel de trânsito, interessante que em frente ao hotel de trânsito tinha um diorama em tamanho real, ou seja, diorama é uma maquete da Segunda Guerra Mundial, vários soldados com uniforme da Segunda Guerra Mundial, então tinha um ninho de metralhadora daquelas refrigeradas à água, ninho de metralhadora .50, uma barraca de 10 praças, uma barraca individual com soldado dentro, muito interessante o diorama, muito bacana, feito pelo CV Marge, Clube de Veículos Antigos do Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui mais. Como eu sempre mostro, a quantidade de drones que atacaram a Ucrânia essa noite foram 52 no total, 46, 4 meia dúzia foram derrubados pelo sistema antiaéreo, 5 o sistema eletrônico mandou de volta ou desviou e 1 ninguém achou. Então esses foram os tiros de hoje. E quanto a parte de baixas, o aliviado voltou para mais de 1.100 por dia, porque tinha caído ontem, né? Ontem eu acho que foi 1.060, não foi isso? Agora já foi 1.100 e burdoada. Então, vou deixar aí um pouco no ar para que vocês vejam e depois eu rodo a vinheta. Mergulhinha está aqui do lado, me lembrando que eu estou devendo uma coisa importante para vocês. Chegou dos Estados Unidos a placa de prata. Essa placa foi conquistada por todos vocês. Ó, muito bonita mesmo, hein? Eu agradeço de coração. Se não fosse vocês, eu jamais ganharia. Concordo com isso. Agora roda a vinheta. Duas, duas grandes áreas pegando fogo na Rússia. As coisas esquentaram na região russa de Tiver durante a noite, quando drones ucranianos desceram sobre o que pode ter sido um dos maiores locais de armazenamento de mísseis e munições do país. As evacuações começaram em vários assentamentos da região. Em 2018, a Rússia admitiu abertamente a construção de um arsenal de armazenamento de mísseis em Toropets. Agora, ele foi para o espaço. Também um depósito de combustível está pegando fogo em Aroslave. Tá? Tá queimando tudo lá. Então, o depósito também foi explodido pela marinha e vou mostrar depois os efeitos. Mas primeiro vamos ver esse de Tiver, né? Que realmente esse de Toropets, na região de Tiver, é o maior de todos. Ainda a Toropets. Explosões se ouvem a muitos quilômetros de distância. Mas o destino é o mais. Só para ter ideia, o Skander pesa 4 toneladas e os coreanos, norte-coreano KN23, pesam 3 toneladas, isso tudo explodiu. Aqui o aracurso não é muito, mas o fogo, é um pouco, é um pouco, é um pouco. Eu apenas usava os olhos e a minha ação se desceu até quando eu estava indo para o divan. Mas vocês vão entender. Mais imagens do depósito de munição ao lado de Tiver. Aqui é o depósito de óleos e combustíveis lá em Jaroslav. Então você vê que, bom, combustível sempre incêndio grande, né? Esse de Toropets ainda em Tiver a muitos quilômetros de distância. O, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só aqui. Olha só, sua corante. Lutadores de Azov Caminham até as trincheiras russas e tomam soldados russos prisioneiros Os combatentes de Azov caminharam até as trincheiras Fingindo-se oficiais da inteligência russa Já que todo ucraniano fala fluentemente o russo Depois de abusar dos soldados russos por algum tempo Por causa da bagunça em sua trincheira E de se envolver em outras conversas triviais Os soldados de Azov dispararam alguns tiros para o ar E informaram os russos que agora eram prisioneiros da Ucrânia Certa é cheguei, tanto, mais lá Nestea sua tarde As cuore aí ?" E de... Certo é meu nome Nos convêijo 5-6 pessoas 4-6 No, 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 no Ointa àtos prazer 5-6 No, 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 no No, no, no no mês, no 1,5 eu me desfou eu me desfou e pensei eu disse que fazer? como aqui vai? não, não lembra? lembra o 200? dentro dele tem um negro tem um negro sim, moleque sim, moleque não, moleque entrou em mãos de um homem de um homem do homem não, moleque 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 cabeça aqui é pessoal não eu tenho ninguém não não mas isso não é tudo não é aquilo que eu digo sempre todo ucraniano pode se passar por russo Porque eles já foram russos Agora, o inverso não é verdadeiro Um russo não consegue passar por ucraniano Porque não fala a pronúncia correta Não fala ucraniano corretamente Operações de fronteira em Kusk no dia 43 Os russos reconhecem que sua tentativa de retomar posições ucranianas Está indo mais lentamente do que o esperado E que o foco está mais em impedir uma maior expansão ucraniana Em outros setores da frente em Kusk Uma visão geral de todos os eventos que acontecem em Kusk E outras regiões da fronteira Foram reunidos num tópico Então, aqui apenas um Um pequeno apanhado No oblaste de Kusk As forças armadas ucranianas Fazendo prisioneiros russos O drone pesado vampiro Contra alves russos Na direção de Pokrovsky É por isso que chamam ele de Baba Yaga Um personagem horrível Do flocolore ucraniano Isso aí é o pessoal da 110 Brigada Mecanizada O que é 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 Oficiva ainda de Kursk O veículo ucraniano de remoção de minas UR77 Meteorite é visto em ação depois que os russos minaram suas próprias terras na tentativa de deter o avanço ucraniano em direção ao interior da Rússia. No campo de batalha, os Bradley e FVs fabricados nos Estados Unidos são agora considerados uma verdadeira lenda. Nas mãos capazes de nossos guerreiros, eles continuam a eliminar equipamentos e mão de obra inimigos. Então, os ucranianos estão grátis aos nossos parceiros americanos pelo seu apoio. Essa é a 47 Brigada Mecanizada. A CIDADE NO BRASIL A Marinha Ucraniana destruiu um grande depósito de munição perto de Mariupol, com um ataque de mísseis. Você vê que a Marinha Ucraniana pode não ter navios, mas continua fazendo um belo estrago, né? Aqui o Noel Report mostra como é que ficou o depósito de munições de Mariupol atacado pela Marinha Ucraniana. Vê que não sobrou nada, né? Aqui o depósito de óleo e lubrificantes já de Yaroslav, lá na Rússia. Queimou durante toda a noite. Realmente, o fogo é impressionante, né? É muito fogo. Muito bem. Antes de passar os agradecimentos, deixa eu só mostrar. Cadê o Cusso? Tá vendo aqui o Cusso? Aqui é Moscou. Aqui atrás da minha cabeça é o maior depósito de munições que havia na Rússia e que foi explodido agora. Tá vendo que é depois de Moscou. Então, você tá vendo que se é depois de Moscou, Moscou tá no alcance da Ucrânia, né? Então, vai aqui o meu abraço a todos vocês, meus agradecimentos e àqueles que pediram abraço explícito, né? Antônio Holanda de Duque de Caxias. Duque de Caxias é um município aqui colado na cidade do Rio de Janeiro, aonde nasceu o Caxias, que é o patrono do Exército Brasileiro. O Silvério de Lisboa, a Soraia, Osvaldo de São Bernardo do Campo, Joaçava, Joaçaba em Catanduvas, Santa Catarina, Zé Chaves de Pirassununga, São Paulo. Pirassununga não é longe, é aqui perto. É em São Paulo, mas bem aqui perto. Taubaté, Pirassununga, é tudo pertinho aqui do Rio. E Pirassununga é onde tem a AFA, Academia da Força Aérea. Lá que a turma aprende a voar. Zé Chaves de Pirassununga, São Paulo já falei, Itaguaí, Rio de Janeiro. Itaguaí tem muita usina hidrelétrica. Hidrelétrica, ai caramba. Usina metalúrgica, usina de fazer aço. Eu tô cansado ainda de ontem, vocês me dão muito trabalho. Ronaldo de CBA, Mato Grosso. Antônio Agenor. Zé da Conceição de Goanésia, no Pará. Longe, hein? Minas Gerais, Netocongo, Angola. Uigi, na cidade de Uamba. Maria Carcalho, Porto, Portugal. Vandé, França. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Santa Maria da Boca do Monte. É como se falava antigamente. Lá fica o primeiro regimento de artilharia autopropulsado, chamado Regimento Malé. E aonde também, que é o patrono da artilharia, e aonde também estão os restos mostrais do Malé. Então isso fica em Santa Maria da Boca do Monte. Como fala o gaúcho, Tchê. Santa Maria. Nelson Souza Barroso, Minas Gerais. Iago. Iago não disse onde é que ele tá assistindo, mas tá aí um abraço pro Iago. Tá? O Zé Júnior Conceição queria saber mais sobre a data do primeiro tiro da FAB. Tá? E o Zé Rodrigues também. Foi em 16 de setembro, portanto anteontem, de 1944. Nosso pessoal chegou em vários navios, o contingente brasileiro que lutou na Itália eram 25 mil homens. Divisão de Infantaria Expedicionária. E chegaram em 1944. A guerra acabou em 1945. Gelásio, o pai dele, o senhor Eupoldo do Tomerim, também estavam nesse primeiro tiro da FAB. Olha que bacana. Então o pai dele é um colega artilheiro. Marcelo Monteiro se formou como soldado lá no grupo Monte Bastione, onde eu tava ontem, o 21 GAC. Marcelo Monac, que não sabia dessa celebração da FEB. Se puder, coloque alguma coisa importante conhecer a história. É, eu vou colocar o link, eu não posso colocar o link do que eu já fiz até hoje. Eu não consegui fazer tudo, falta o desfile final, porque toda a solenidade militar tem um ritual. Então, começou com flores no busto do Cordeiro de Faria, depois um toque de silêncio feito pelas gaitas de folha do Brazilian Pipers, pelos mortos nos afundamentos dos dois navios, Itajiba e Baipendi, e termina com um tiro na FEB. Eram coisas que antigamente eram feitas em dapas separadas. E agora, juntaram tudo numa solenidade, só ficou gigantesca. Que bom que acabou comigo no almoço, lá no hotel de trânsito do Imbui, no... Esqueci o nome. Ah, acho que é Bastione Grill. O lugar lá onde fica a churrasqueira, não sei o que. Acho que é Bastione Grill. Ah, é muita coisa. Ives Lima quer ver o canhão. Então, já mostrei no início. Zé Vinícius serviu no 21GAC em 74, quando fazia parte do então Regimento Floriano. Caramba, antigo, hein? Regimento Floriano foi o regimento que foi pra guerra. Darcio Moresco pediu um vídeo do canhão. Já mandei. Maurício Cotinho disse que foi artilheiro, calculador de tiro. Olha! Câmara de tiro. Antônio Félix também pediu fotos no bus. Já atendi. Botei filme, né? Se quiser foto, eu tiro. Não tem problema, não. Poeta, escritor, gostaria de conhecer as fotos do bus da Segunda Guerra. Estudo sobre esses confrontos. Eu coloquei o filme... Inclusive, eu devia ter filmado mais. Eles fizeram um diorama lá no hotel de trânsito, onde foi feito o almoço, em frente. Um diorama. O que é diorama? Diorama é uma maquete. Só que é em tamanho real, com gente de verdade, com o uniforme da Segunda Guerra. Caramba, tinha tudo. Tinha barraca, tinha metralhadora daquela refrigerada água, tinha metralhadora ponto 50. Tinha tudo. Eu devia ter filmado mais. Filmei só um passão. Burrice. Ah, Mergulinha, achou um filme que é importantíssimo. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. É uma luz na escuridão. Trata dos problemas dos idosos na Ucrânia. Então, ela disse que a cada quatro idosos, um tem que tomar conta dos três. Porque o pessoal mais jovem está na guerra. Então, só ficaram os idosos, mulheres e crianças. Está complicado. O Galdir do Nascimento pediu que falasse do herói nacional, fundador da nação. Então, foi 17 de setembro, dia do herói nacional, fundador da nação, Antônio Agostinho Neto. Angola. Foi um médico, político, escritor, também chamado de poeta maior de Angola. Então, está aí a menção. Ontem foi o dia do herói nacional angolano. Gente, estou cansado demais, juro. Vou descansar. Um abraço grande e, mais uma vez, obrigado aí pela placa. E não se esqueça. Eu preciso do seu like. Eu não peço dinheiro. Peço apenas que você não esqueça de dar o like antes que o YouTube me defenestre. Acho que é do verbo defenestrar. Eu tento falar difícil, mas não adianta. A soldado não é de falar difícil, é de falar de forma prática. Minha respeitosa continência, que significa, para as senhoras e senhoritas, um beijo no coração. A madame fica aqui atrás me lembrando das coisas. Vou colocar também na descrição desse vídeo o link para entrar no tal grupo que eu criei no Telegram pedido de vocês. Onde fica lá o estócio brabo? Carnificina, esquartejado, morto. Coisa horrível. O russo não liga, não recolhe os mortos, não. O russo não liga a mínima para a vida dos soldados. Morrem em quantidade, a tal da moedor de carne, em ondas, e eles vão deixando lá pelo terreno. Aí os cães abandonados começam a... Você imagina o que é que o cã faz quando encontra um cadáver. É horrível. Isso está no Telegram. E outra coisa, o Telegram já cresceu. Com vocês, eu já nem coloco mais coisa. Pelo contrário, assisto o que todo mundo está colocando lá e estão achando um monte de filmes que eu nem conhecia. Mais uma coisinha só antes de eu ir embora. Eu quero tomar café, estou morrendo de fome. Eu acordo às 5 horas para atender vocês e ainda não são 6. Estou com fome. Tem gente aqui do Brasil reclamando Ah, eu não consigo abrir o link. Claro. Se é o URL, o URL quer dizer link, começa com x.com, o Alexandre Moraes do STF proibiu que se visse x no Brasil. Então o x está banido. Se você quiser assistir, você tem que ter uma VPN. Liga a VPN que aí você assiste. Quem é de fora do Brasil não tem essas frescuras. Agora eu vou mesmo. Tchau.